Fala Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira Sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva É o seguinte, hoje eu vou mostrar um carrinho branco que eu vou pintar Tá lá na preparação, vocês estão escutando o barulho da Rokit? Eles já estão trabalhando nela, são três peças, né? Já estão trabalhando neles, são três peças, um capô e dois para-choques Mas antes deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pintou ontem Dá uma olhadinha aí, as duas ponteiras da Saveiro, para-choque traseiro da Saveiro, né? Maçanetas, retrovisores, para-choque dianteiro Lateral, lado direito, coisa linda, olha só, olha só essa textura, olha isso Jesus, esquece pai, coisa linda Caixa de ar, foi feita a substituição, foi feito um reparo que tinha um podre Foi cortado aqui, foi cortado aqui, nós compramos uma chapa, o Henrique, que é o nosso funileiro E também preparador, foi lá e fez tudo certinho, moldou a chapa e soldou no lugar Para a porta dianteira do lado direito, que é a porta que vai dar confronto com aquela lateral Alongamento, pinturinha do capô E dá uma olhadinha nisso também, olha a texturinha, que coisa mais linda E, esquece papai Pensa, mas pensa na pinturinha que ficou boa Agora a gente vai lá, para mostrar para vocês qual carro que a gente vai pintar A gente tem um carro preto para pintar hoje E esse carro é esse HB20 Esse HB20 que é a nossa de pintura do capô, pintura dos dois para-choques Inclusive, o capô e o para-choque dianteiro já estão prontos para pintar Agora o Henrique está dando continuidade O Henrique, que é aquele cara que eu falei para vocês Que faz a funilaria, ele faz a preparação também Ontem ele deixou o capôzinho pronto aqui Para a gente fazer a pintura Está ali Preparando o para-choque traseiro Aqui preparando o para-choque traseiro E o para-choque dianteiro, o Dudu Fez a preparação ontem, né? Do para-choque e também do acabamento do para-choque A gente tem esse Lancer Esse Lancer não, esse Velociter Para pintar hoje também Lateral e lateral Mas, eu vou mostrar mesmo É a pintura do HB20 Que eles já estão aqui fazendo a preparação Do para-choque traseiro E tem um detalhe daquela saveira Que eu mostrei para vocês A gente pintou todas essas peças também De preto Que estava bem feia Mas o intuito do vídeo mesmo É mostrar o dia a dia, né? Hoje é sexta-feira Está mais tranquilo Foi uma semana mais tranquila A gente fez aí Vou lá mostrar para vocês Mas a gente fez a metade das coisas Que a gente faz durante uma semana Mas, dá até para ver, né? Pela oficina, que está vazia Só tem o HB20 Tem o 408 Que a gente vai começar a trabalhar nele Tem o Velociter E tem a saveira ali dentro Para uma sexta-feira É pouca coisa Mas, não deu só isso de serviço na oficina E também eu tenho muito que agradecer, né? Ao invés de eu vir aqui Ficar chorando para vocês Não, que isso Tem que agradecer A gente não tem nenhum ano de empresa A gente nunca Não tem nenhum dia Que a gente ficou parado Desde o primeiro dia A gente teve serviço Né? Então Porque essa semana Deu uma quedinha Não Quero agradecer Agradecer a Deus Por tudo que está acontecendo Em nossas vidas Ó A semana foi assim, ó Pinturinha do Gol Cinco peças Duas alongadas Pintura do Clio Uma peça Duas alongadas Pintura do 207 Uma peça Uma alongada Pintura do 3008 Uma peça 3008 4 alongadas Não, pô 3008 foi só um retoquezinho Não Esse aqui não existe Deixa eu ver Gol Clio 207 3008 4 alongadas Não, pô Foi só um retoque Num para-choque traseiro Tá louco? Que doideira HB20 Três peças Que a gente fez Já fez a entrega Ah Aqui, ó O HB20 É quatro alongadas Que esse carro Veio só por conta De diferença de cor As duas portas traseiras Estavam diferente A cor E o paralama Daí eu acabei Nós acabamos Pintando o lado esquerdo Todo E o lado direito Pintando a porta Que estava diferente E as peças adjacentes Que é a lateral E a porta dianteira Aí sim Três e quatro alongadas C4 Uma pintada Sem nenhuma alongada Saberam que é essa aí Vocês viram Seis pintadas E uma alongada Deu seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Três peças Vai dar essa semana Porque hoje é sexta-feira Mas amanhã a gente trabalha Até o meio-dia E consegue entregar Aqueles dois carrinhos Até o meio-dia Então deu isso aí De peças Vamos contar de novo Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Três Vinte Três Peças Vai dar Porém não deu tanta diferença Também não né Ó Na semana retrasada Na semana retrasada A gente fez Vinte Oito Peças Doze Carros Vinte Oito Peças Ó Nenhuma Alongada Nessa semana Passada A gente fez Dezessete Peças E seis Alongadas Dezessete Peças Não Dezessete Carros Trinta e Oito Peças E seis Alongadas Né Então A diferença Não foi Muita Na real A diferença É que a gente Fez menos Carro Mas quase Que a mesma Quantidade De peça Aqui Mas vamos lá Enquanto ele Termina lá Eu vou tirar Essa saveira Aqui de dentro Da cabine O Dudu Já vai começar A montar Ela Que a gente Tem que Entregar Ela hoje Pro cliente Eu acredito Que o Henrique O Henrique É muito rápido Na preparação Muito Eu Eu sou rápido Rápido Eu sou muito rápido Sério mesmo Mas ele Deve ser Duas vezes Mais rápido Do que eu Na preparação O cara É um monstro Então acredito Que ele vai levar Lá um De Trinta Trinta e cinco Minutos Pra deixar Aquele para-choque Pronto Pra eu pintar Tropa Já tá Espécias Aqui dentro Para-choque Capô Para-choque E acabamento Do para-choque Dianteiro Já tá tudo limpo Já tá tudo Desengraxado Agora a gente vai Já sabe né Só Passar um Paninho Pega pó E vem com a Primeira demão De tinta Bom De dez minutos Agora a gente vai Vim com a Segunda demão De tinta Estola que eu tô Usando o DV1 Da Debilbis Bico 1.3 1.2 bar de pressão Leque Todo aberto E duas voltas E meia Da agulha Então vamos lá Para a segunda demão De tinta Tropa A segunda demão De tinta Todo no Veio no plástico Veio no plástico De tinta Igual vocês estão vendo Então a intenção Não é ficar mais próximo Do original possível Então a gente faz Da forma que é o original Né Tropa E aqui ó Segunda demãozinha no capô Cabamento bonito Que ficou Para-choque traseiro Também Essa pecinha Agora a gente vai Para a terceira demão De tinta Tinta Bom, troca, finalizamos aqui a aplicação de tinta Três demãos de tinta em cada peça Já nos intervalos entre cada demão Daquela forma, passando paninho, pega pó Aqui atrás a gente também está pintando os sensores Vou falar aqui, porque tem os buracos ali Para não achar nem que eu estou pintando o para-choque E não estou pintando o sensor Ele já está na pistola A mesma pistola que a gente usou para aplicação de tinta A gente vai usar para aplicação de verniz DV1 da Devilbos, ela serve tanto para aplicação de base poliéster Como para aplicação de verniz A gente também tem a DV1 Clear Coat Que ela é só para verniz Então eu vou fazer o seguinte Passar o paninho, pega pó Em todas essas peças Na verdade eu vou passar o pano, pega pó e invernizar Passar o pano, pega pó e invernizar Não vou passar o pano, pega pó em tudo E depois invernizar, não Cada peça que eu fazer Pano pega pó, verniz Capô Pano pega pó, verniz Outro para-choque Pano pega pó, verniz Vernizinho HS da Anjo Vamos lá? Outro para-choque Vamos lá. 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 Tranquilo também. Vamos lá. 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 da Hildai, os outros, claro, a gente tenta o máximo possível mas parece que todos que eu pinto da Hildai eu não sei se é porque é mais fácil de replicar a textura ou se é porque eu me empolgo porque eu tenho um e acabo caprichando mais, tô brincando, mas sério, esse da Hildai eu sempre deixo bem próximo do original, né? Igual não fica, hoje, jamais seria outra mentira que eu estaria contando pra vocês mas eu deixo bem próximo mesmo então esse foi mais um vídeo no canal espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esquece de deixar aquele like, pra quem não é inscrito ainda no canal aqui embaixo do seu lado direito tá escrito, inscrevam-se cliquem ali, assistam aí o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo, o YouTube enviará uma mensagem pra vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum valeu tropa, tamo junto e eu vou dar uma espiada aqui, ó, fiz um buraquinho aqui, ó só pra só pra espiar o pessoal, ó aí às vezes alguém entra me procurando aí pra cobrar, né? daí eu acabo me escondendo saverinho, vamos lá ver como é que tá ficando a saverinho antes de eu finalizar mas tá assaveiro tá ficando montado ali a gente vai fazer polimento nas peças, né? passar uma lixinha três mil catar os ciscos inclusive eu acho que já até terminou o polimento dessa lateral já já terminou o polimentozinho dessa lateral aqui portinha do alongamento a gente não colocou ela no lugar ainda aí o acabamentozinho que top vai começar a lixar o capô aqui, ó você veja até começar a passar uma lixinha vai ser só uma três mil também catar cisco poliu o farolzinho aqui que tá feito tá um convite-vite o outro lá tá milhãozinho esse aqui é o C4 que a gente pintou o para-choque para-choque traseiro tá fazendo a montagem dele agora finalizando agora perto do meio-dia a gente vai vir buscar no primeiro horário da tarde já tá lavadinho já tá limpinho tchau e bensão ah, e o Velociter, né? eu falei pra vocês o Velociter então agora é meio-dia o Henrique preparou o para-choque traseiro do HB20 poliu a lateral do... da saveiro vai começar a polir o capô lá só não terminou de lixar ainda vai dar continuidade na lixa e aqui a lateralzinha, ó do Velociter tá finalizado pra gente fazer a pintura só dá uma limpada legal nele deixa a gente colocar ele dentro da cabine